Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Auto Mais MS. E no vídeo de hoje, eu estou aqui na concessionária da Fiat, em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Olha só, temos até Fiat Arbort, e também o Fatback. Mas a cereja do bolo é a Fiat Titano. E ela me surpreendeu, hein? Porque geralmente a gente vê em fotos e também em vídeos, mas a Titano, pessoalmente, ela tem o porte da Hilux. E com certeza eu creio que veio brigar feio, hein? Vou dar um 360 primeiro nela, aí eu mostro pra vocês os detalhes que ela tem. A concessionária aqui foi totalmente remodelada, reformulada. Olha a dianteira dela. Essa é a versão intermediária. Aqui nós temos os dados técnicos dela. E a novidade, o que estava escondido, né? É o motor. O motor é o já consagrado do Kato. Depois do 360, a gente olha aqui dentro da caminhonete. Como eu estou aqui na traseira, vou começar aqui pela caçamba. Olha só, ela é bem espaçosa mesmo. Faltou só um amortecedorzinho aqui na traseira, né? Essa versão, ela vem com os sensores, né? De ré e também a câmera. A câmera de ré fica aqui na... Uma coisa interessante que eu vi também, ó. Pneus Godia. Geralmente Fiat vem com Pirelli. Mas ela vem com os Godia. É... 265. 65. Aro 17. Essa versão vem com aro 17. A versão topo de linha, a diferença é que ela vem com os tribo, né? Nas laterais da porta. E com o rack de teto. Que essa aqui não tem. Olha a parte traseira. Aqui, ó. O acabamento até que tem um couro, ó. Aqui é plástico normal mesmo. Os pegadores e porta garrafa, né? É a carpetada aqui embaixo. Inclusive mesmo o tecido daqui, ó. Geralmente quando o banco é de couro, as pessoas arrastam o pé aqui, né? E sujam. Aqui também tem um ganchinho. Pra pendurar alguma roupa. Como vocês podem ver, ó. Temos airbag de cortina. Apoio de braço com dois porta-copos. Eu não sei se na versão topo, o fogo do tecido do teto, ele vem preto. Mas seria bem interessante. Eu vou até entrar nela. Pra mostrar melhor pra vocês, olha. Tem saída de ar-condicionado, né? Eu fui atrás. Aqui é um USB e um porta-bisão. Aqui tem porta-revista dos dois lados, ó. E essa é a visão de quem vai atrás, ó. Agora eu vou aqui na parte da frente que eu tô bem interessado. E eu creio que vocês também, né? Até porque é um lançamento. Ela foi totalmente remodelada pra... O terreno, né? Do Brasil. Aqui acompanha a mesma coisa. Plástico, mas aqui tem um couro pelo menos pra... Cotovelo. Aqui, ó. A sopinha de letrinhas. Ela tem regulagem de facho, né? De farol, de altura. Olha aqui o volante. Ela tem o controle de cruzeiro também. Só que ele não é o adaptativo, né? É 4x4, né? A gente pode ver aqui que ela tem... Bloqueio de diferencial. Tem modo esporte e modo eco. É uma caminhanete bem completa. O porta-objetos, ó. É fundo. E também tem couro aqui. No vidro já é H, já. Aqui é simples, né? Deixa eu ver o pafão aqui. Porta-óculos. É aveludado aqui por dentro. A caminhanete tá desligada. Mas a chave tá no contato. A chave no contato a gente vai dar uma primeira. Não, ela tá em modo de proteção. Mas a multimídia é bem bacana. Não atrapalha a visibilidade, né? Essa versão aqui, ela tem câmera a 180 graus, tá? Ela não tem a versão 360, é 180. Tem a frente, tem a trás e tem aqui, ó. Ali no... Do passageiro dá pra ver. Aqui, ó. Aqui tem uma câmera. Vem o descritivo, né? Informando que ela é 4x4. E é isso. Deixa eu ver se isso aqui é um porta-objetos ou se isso aqui... É um porta-objetos. O porta-luva tem o caimento suave. E aqui é a parte seletora, ó. Do 4x4. Não sei se eu mostrei. Mostrei. Dois porta-copos aqui. Olha, eu tenho 1,74m. E eu tava confortável ali na parte de trás. Se você é de Curumbá ou região, vale a pena vir conferir a nova Fiat Titano.